Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Eu vou me apontar do seu coração Não vou me apossar do seu coração Cabe o teu corpo com as mãos Eu vou me apossar do seu coração Não vou me apossar do seu coração Legenda Adriana Zanotto